Barreira para proteger o canto direito da sua meta, o Natan fica por ali para atrapalhar, vamos ver quem cobre essa falta, o Iago Felipe está por ali, passou da bola, o tiro direto para o gol, ela pega no chão, dificulta para o Paulo Henrique que faz... Vai começar por baixo de novo, a bola sai, arremesso lateral para o Fluminense, em algum lugar do campo você vai encontrar uma marcação mais pesada, tem time que prefere sustentar mais a saída e encontrar essa marcação pesada do time adversário já no setor ofensivo, e aí tentar entrar numa defesa mais fechada, O Bangu está nitidamente preferindo correr risco na saída, para encontrar um campo de ataque menos povoado Ó, encontrou agora o Rolim, lá vem o Bangu, o ataque é perigoso, olha o gol do Bangu, gol... O Bangu, chega lá... Bobeira da zaga do Fluminense e o Bangu ficou com a liberdade que o Rolim falava, daí ó... Bangu 1x0 o Rolim... Bangu 1x0, e aí? Deu certo a tática? Deu certo, gol do Roberto Bardi, que a princípio tinha toda a cara de que seria escalado na lateral, mas quem foi para a lateral foi o Lucas Oliveira, ó... Um corta-luz lindo do ataque do Bangu, e o Bardi chegou chapando, né, com o pé direito, que é o bom, mesmo jogando pelo lado esquerdo, é um jogador destre, atacou a área... Ali o Nino foi para cima da primeira marcação, a bola sobrou para o Bardi, e aí ele só bateu por cima do Marco Felipe Primeiro gol aos 13 do Roberto Bajo Olha o Fluminense, agora a chance é boa, olha o toque, olha o Fred, dominou, para o meio, fica na zaga do Bangu Vamos ver... Barreira está formada ali com três jogadores Lá vem a cobrança, lá vem a bola, ela passa perto... Assustou ali... Agora vai para cima e consegue o toque para o gol, ela passa à esquerda... Na primeira grande finalização do Fluminense, tem que pressionar, tem que buscar o gol... Se não, o gol não chega lá... Olha aí William, buscou o canto, com consciência, ela passou a 20 centímetros da trave do Paulo Henrique Numa mudança de marcação, o Fluminense consegue sozinho ali na direita Iago... Faz um, dois, grande bola, Luiz Henrique, para trás o toque, olha a bola, Natan, para o gol, para fora... Perde o gol, Natan, um passe açucarado para ele... Vamos ver de novo, olha o Luiz, olha o Luiz, joga para trás, que bola do Luiz E aí o Natan tentou colocar na gaveta... Toca a bola ou Bangu? Olha aí, olha aí, olha o Fred, que beleza de bola... Olha lá, passa por cima e não entra... O Fred costurou para cá, costurou para lá... Olha lá, olha lá, habilidade do Fred, difícil ver o Fred fazer um lance desse, olha lá... Passou na hora que bateu... A arbitragem confusa, hein... Bem diferente da arbitragem do jogo do Vasco com volta redonda... E aí a barreira do Bangu, tem um... Um homem lá deitado para evitar um... Um chute por baixo, o Fred vai bater... Vamos ver o Fred... É o último lance do jogo, lá vem o Fred, pé direito para o gol... Faz a defesa, Paulo... E aí E aí E aí E aí